Todos querem ser respeitados, todos querem tolerância, e isso eu acho de extrema necessidade para que haja uma convivência harmônica entre todos nós. Eu gostaria de dizer nesse vídeo que eu apoio a luta dos LGBTs, do movimento homossexual, pelos seus direitos, que são segregados, que foram historicamente segregados, que infelizmente tem gente lá no Congresso que é contra, que há muito comportamento homofóbico ainda a ser vencido no Brasil, isso é um fato que é inegável, embora tenha muita gente que queira negar, de diversas maneiras. Portanto, eu gostaria de dizer que sou a favor que esses direitos venham a ser aprovados pelo Estado, mas principalmente que haja maior tolerância para com as pessoas homossexuais, que eu sou também contra a violência, essa violência é um fato histórico ao longo da história, inclusive ao longo da história das religiões, muito se deve aos homossexuais. Só que nesse vídeo eu gostaria de falar de um fato que me deixou triste, um ato de intolerância que me entristeceu bastante, que foi alguns integrantes da parada do orgulho gay, do orgulho LGBT, que aconteceu lá em São Paulo, que estavam zumbando da fé cristã, introduzindo crucifixos no ânus. Eu sei que ao longo da história as religiões prejudicaram em muito os homossexuais, a homossexualidade. Ao longo da história isso não pode ser negado, e ainda hoje a gente vê esse problema, muitos religiosos homofóbicos. Só que a grande maioria das pessoas religiosas são tolerantes e são pessoas de bem. E eu acho muito vago alguém dizer que são os cristãos que andam agredindo homossexuais, espancando ou matando. Na verdade, deve haver tolerância e respeito. Não adianta você reivindicar tolerância com intolerância. Isso é um erro. E além do mais, vamos ao ponto mais importante. Esse pessoal que está introduzindo crucifixos no ânus, não está atacando os homofóbicos, não está atacando a homofobia que existe na religião, não está atacando os religiosos homofóbicos, os cristãos que são homofóbicos. estão criticando a liturgia, a crença religiosa. As pessoas têm crença naqueles objetos de culto religioso. Daí, se eu for falar de lei, das leis do Brasil, há uma sinuca de bico. Por um lado, eles têm direito à liberdade de expressão, mas por outro, o Código Penal diz que é crime. O vilipêndio acua a objeto de culto religioso, que existem muitos objetos que são utilizados pelas diversas religiões. No caso do Brasil, o cristianismo é muito mais fácil de ser notado. Infelizmente, muitos cristãos acabam agredindo o Estado laico. Não estou aqui criticando todos os homossexuais, todos os participantes da Parada do Orgulho Gay LGBT, mas sim alguns que resolveram partir para a zombaria contra a religião cristã, que foi introduzir... Alguns até usaram o crucifixo como tapa-sexo. Outros usaram para introduzir no ânus, como para, em outras palavras, para se masturbar, usando o crucifixo cristão. Eu estou longe de ser moralista. Eu não estou aqui pagando de moralista. Eu só acho que isso é muito ruim e prejudicial para que haja uma cultura de tolerância. Tolerância é necessário. Vocês estão agindo com intolerância. Vocês estão agindo com violência. Eu digo com violência gratuita. Porque se eu sair por aí pelado, introduzindo qualquer coisa no ânus, como se eu for... Embora eu não seja homossexual, eu vou estar correndo em crime, cometendo um crime. O que vocês praticaram foi também um atentado violento ao pudor. Novamente expondo a nudez e com escárnio à fé cristã, à religião cristã. Digo isso não como moralista, porque eu não sou moralista, eu já disse, e sim como alguém que defende a convivência harmônica, a tolerância entre ambas as comunidades, entre os cristãos e os homossexuais. porque a grande maioria dos cristãos são pessoas com quem você pode contar, com quem você pode ter o apoio, e não pessoas intolerantes. Eu sei que há religiosos que são intolerantes. Sou a favor da tolerância, que haja mais respeito entre as pessoas. Também sou contra aquela propaganda, quer dizer, aquela campanha feita pelo pastor Silas Malafaia, contra o boticário, um boicote aos produtos, porque ele fez um comercial, porque a empresa fez um comercial fazendo alusão à diversidade sexual. eu sinto nojo desse tipo de propaganda. O Malafaia é, infelizmente, um exemplo de um cristão conhecido pela sua oposição à homossexualidade. Algo que tem que ser combatido. Na nossa sociedade, eu senti nojo daquela campanha feita pelo Silas Malafaia. Só que, portanto, eu sou a favor de tolerância entre as pessoas, respeito, também por parte dos homossexuais. E eu tenho certeza que muitos homossexuais vão me compreender, compreender o recado que eu acabei de dar. Agora eu gostaria de falar de um outro assunto bastante intrigante, sobre a MC Melody. Todo mundo já ouviu falar de um estilo de dança, de música, conhecido como funk. que os funkeiros têm um modo de fazer música, diversas maneiras de fazer música, só que, em muitos casos, uma música erótica. Muita carga de erotismo nessas músicas. Eu tenho certeza que é um tipo de música que não serve para pessoas de todas as idades. O funk. e uma menina que eu não encontrei ainda o nome dela, mas eu sei que ela é filha de um funkeiro, uma criança de 7 anos de idade, conhecida como MC Melody, está fazendo sucesso, um certo sucesso. Essas são as fotos que eu consegui encontrar sobre essa garota, a MC Melody. E como vocês podem ver em algumas fotos aqui, ela é é uma menina de 8 anos, fazendo certas poses que, como a gente pode perceber, são de mulher e não de uma menina de 8 anos. é algo extremamente chamativo, inclusive para pedófilos, mas, infelizmente, é o próprio pai dessa menina quem é pai e empresário ao mesmo tempo. E eu acho isso extremamente de mau gosto, mas antes eu não vou falar aqui do meu gosto apenas. eu vou falar do seguinte, se houvesse uma comissão de técnicos que tenham pelo menos um artigo científico publicado cada um, técnicos em infância, em psicologia infantil, que constatassem que isso não é prejudicial à infância de ninguém, eu não seria contra, por mim tudo bem. Só que, infelizmente, isso aqui acaba sendo chamativo também, não só para os pedófilos, como eu falei, como também para outras crianças, outras meninas, para quem é pai, gera uma grande preocupação para quem é pai. Como eu falei agora há pouco, eu estou muito longe de ser moralista, eu não estou aqui pagando de moralista, só acho que esse vídeo que essa coreografia que essa criança faz acaba sendo algo extremamente erótico, sexualizado. O vlogueiro Daniel Fraga fez um vídeo que se chama MC Melody e os fiscais da vida alheia falando que cada pessoa tem direito sobre seu próprio corpo, falando que o pai dela está sofrendo um processo, criticando o Ministério Público, o Estado por estar processando. Daniel Fraga, falando com você, Daniel Fraga, fiscal da vida alheia, felizmente existem fiscais da vida alheia para muita coisa. Por exemplo, em briga de marido e mulher, muita gente diz que não é para meter a colher, não é para meter a colher, é para meter a cara, é para meter a porrada se for necessário, é para ir para cima, é para fiscalizar e é graças aos fiscais da vida alheia que muita mulher deixou de apanhar do marido, é graças aos fiscais da vida alheia que muito marido violento foi denunciado e está na cadeia. Uma criança dessa idade, você dizer que ela tem direito sobre o próprio corpo dela, ela não sabe nem o que é isso, ela não sabe nem o que é direito sobre nada, sobre o próprio corpo, sobre seja lá o que for, quem está usufruindo disso tudo é o pai dela. Você pode dizer, mas o pai dela é responsável por ela. não é porque o cara é pai de uma criança, não é porque o cara é pai, fez sexo com a mulher, com a mãe dela e virou pai que a gente pode dizer que ele tem bom senso, que ele é inteligente, que ele é sensato, e quer dizer apenas que ele é pai. isso aqui é coisa de mulher e não de uma menina, tá certo? Ela não aguenta o ritmo de uma dançarina de funk, coisa nenhuma, de uma cantora de funk, porque ela não tem idade para isso. Uma criança dessa idade tem que dormir cedo, ela não vai aguentar ritmo de funk, coisa alguma, tá certo? Até hoje eu não vi psicólogo algum, estudioso algum, né? O pai dela é um funkeiro, não é técnico, eu também não sou técnico, você, Daniel Fraga, o Daniel Fraga também não é um técnico, que entende de psicologia infantil nem nada, para dizer se isso é prejudicial, né? Portanto, deve ter fiscais da vida alheia, deve ter alguém que acabe com essa palhaçada aqui, porque infelizmente eu só posso chamar de palhaçada, isso é extremamente ruim e acaba sendo chamativo para outras crianças e motivo de preocupação para outros pais. O Daniel Fraga também disse que a MC Melody fatura 40 mil reais por mês, né? Olha, Daniel Fraga, quando eu tinha a idade da MC Melody eu acreditava, eu fiquei muito frustrado porque eu achava que o papai Noel iria aparecer e não apareceu. Quando a gente tem sete anos, a gente tem que estar vivendo a infância e não ganhando 40 mil reais por mês, que ela não sabe o que é isso, ela é uma criança, quem tem a idade dela não sabe viver plenamente essa vida adulta de quem ganha 40 mil reais por mês, o que ela quer, o que uma criança da idade dela quer não é o que ela precisa, não é o que ela necessita e sim o que uma criança quer. quando eu tinha a idade dela, eu acreditava sim que o papai Noel ia aparecer, até mais ou menos os 14 anos eu ainda brincava de big esconde com as outras crianças, com 15 anos eu ainda brincava de bola, todo mundo tem direito de ter uma infância, a fase adulta Daniel Fraga ela começa quando a gente tem 18 anos e vai até os 60 anos de idade a infância ela dura menos de 10 anos quando você completa 30 anos de idade e olha para trás você percebe que a sua infância foi muito curta foi vapt vult durou muito pouco tá certo ela vai ter muito tempo de adulta de fase adulta ao invés de ser uma criança se ela está traindo se infelizmente ela está fazendo sucesso ganhando 40 mil reais por mês é porque tem muito marmanjo pedófilo inclusive se masturbando é porque tem muito pedófilo de olho em criança atrás de muita gente de olho em criança infelizmente é isso que está acontecendo eu tive que estender o meu vídeo aqui eu fiquei até um tanto chateado com algumas posições do Daniel Fraga aqui e principalmente com relação ao pai dessa criança o cara é pai não significa que seja sensato que seja um cara de bom senso os fiscais da vida alheia como diz o Daniel Fraga tem que atuar tem que meter a cara tá certo e dar um jeito nisso aqui bem pessoal foi esses dois assuntos que eu gostaria de falar aqui que eu falei a questão da intolerância lá na parada do orgulho gay e MC Melody é necessário que alguém haja contra isso aí que o ministério público tome de conta é necessário mais tolerância entre tanto dos cristãos como dos homossexuais e é necessário que alguém acabe com essa palhaçada aqui que eu chamo de palhaçada não que eu seja nesses dois casos eu lembro não sou conservador não sou moralista eu sou apenas sensato agora caso alguém discorde pode falar pode fazer um vídeo resposta pode falar aqui nas redes sociais muito obrigado a todos até o próximo vídeo